O volume de notificação 0% Mas ao mesmo tempo é bom O volume do 7 mil é 5 mil A gente sempre vai adquirir O volume do 6 mil é 5 mil O volume do 7 mil é 5 mil E o volume do 7 mil é 5 mil O volume do 7 mil é 5 mil E o volume do 8 mil A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Estação, área de queira, de Ginocelândia, para sua segurança, não coloque a mão, nem se apoie nas portas do trem e visem acidentes. As vezes, o mesmo portão, não é só, não é? Não, mas é doente. Pois é, é melhor. Não é? E ele trabalha muito na comunidade. A gente tem que ficar com a mulher dele, se ele fica gastada. A gente tem que ficar com a mulher dele, se ele ficar com a cerveja. A gente tem que ficar com a cerveja. Nem a cerveja que a mulher dele, ela vai pegar a cerveja. O Fabio, nós fomos passados na cerveja, então, não vou puxar. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não vou falar nada, porque eu tenho prejuízo. Eu não sei se dá prazer, não achar que a cara faz ela já não quiser. Principalmente, na partida, o sexo vai, aí o alvo, a gente estraga, vai o motor, quando a gente sai, o motor, 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 a gente não passa a mim, então eu tenho que fazer minha vida. Parar botão, 0h17min16s, parar botão, parar botão, parar botão, vou descer aqui. Parar botão, parar botão, parar botão.